Pessoal, boa noite, tudo bem? Quem mandou eu começar o vlog? Os seguidores! Isso, vocês seguidores pediram pra eu começar o vlog, então hoje vocês vão estar sob os meus cuidados Mas eu tô aqui ó, supervisionando Sempre tá supervisionando, é chefe? Eu sou a dona desse canal, gente, não posso perder o post Pode falar Ela quer falar, lógico, a dona já tá com ciúme de vocês É, claro, né? Ó, deixei a câmera com ele, então hoje é nas mãos dele, gente Deixa ele aprender Tenha um paciência com o Kaique Ele está tentando vencer a timidez E eu tô muito pergulhosa dele, porque ele tá começando o vlog sozinho É assim, é Isso, é isso Tô aprendendo, vou aprender Filma, é louco Olha o look O look, gente O look chinês Todo mundo... Não, pera aí que o Kaique tá aprendendo ainda, gente Baixa um pouquinho Aba... Assim, não, não assim De assim, ó De assim E aí, só que abaixa E... Tá torto? O quarto é esse depois Então, pera aí Então, gente, ó Esse aqui vocês perguntaram pra mim É um kimono que eu ganhei Eu vou fazendo um vídeo dos recebidos e umas fotos no Instagram Mas eu gostei E essa bota aqui é nova Ela é de camurça preta Caique Ele não sabe filmar muito bem ainda O look, mas é esse E a bolsa que eu comprei lá E é isso E é isso Seu look Do que do Kaique Pera aí que tá focando É, bem casual Bem baladinho da noite Do que do Kaique A gente vai pegar a carona A gente vai no Lindóia Gourmet É um lugar bem legal Eu ia falar isso Ah, então vai Ah, é verdade O vlog é dele que eu tô segurando a câmera Vai, então É, não é? É? É, acho que é É? É Mas não era um Fiesta? É um Fiesta Aí, gente Acho que chegou a nossa carona E a gente vai onde, Kaique? É, nós vamos ao Lindóia Gourmet É um restaurante Lindóia muito bom Que a gente vai comemorar os 200 mil seguidores da Mariane Eee, 200 mil Eee Eu vou de Uber aqui Então vai na frente Não, a Carol vai na frente Vou de Uber aqui da onde? Ai, meu Deus Olha só O Jean está aqui Gente, não Tá muito escuro Depois a gente mostra É, tá muito escuro Depois nós Já mostram É, acende aí, Jean Já vamos apresentar Não dá, eu acho Já apareceu, ó Jean, eles já conhecem meu canal Jean e a Carol Mas tem que ir? Sim Aqui, depois de diga, tá? Eu não sei sair daqui Onde que eu tô tirando? Mas tem que ver Camil filmar a criatura Gente, a criatura está filmando nossos amigos aqui Oi gente, a Carol Oi Oi gente É assim, eu dei um feedback aqui porque eu caí que é a primeira vez É, eu tô aprendendo Nós estamos comendo uma batata com... Cheddar Não, mas cheddar Cheese mix Nome, bacon E umas coisitas mais Um negócio Um negócio e mais Bebem lanche Bebem lanche Lanches altamente calóricos E ó, isso aqui é... Gente, propaganda... Não, meu filme é diferente Ah, sorry Não é propaganda não gente, mas isso aqui é a melhor coisa da vida Deu gostinho de tanto Paga ela e tua mãe Paga eu Paga eu Paga eu Pessoal, agora chegaram os nossos lanches aqui Nós estamos degustando-os Olha só Esse é o picanha Não, esse é o gourmet, o burger tá cheio de folhas aqui, não sei porquê Eu queria um que tivesse mais assim, sabe? Mais enchiado Esse é picanha E aqui, picanha também Bem passada Olha esse aqui Ih, rapaz Mas tem que jogar vendo Mas é, tem espaço E aí, vloga sem ver Aí, isso Quando o cara é bom 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 Vai ficar uma bosta Já bom Gente, estão achando que esse vídeo vai ficar uma merda Mas vai ficar legal Tem força de moral pra ele Ele merece Eu mereço Eu mereço ser um youtuber famoso É a primeira vez Depois a gente filma, vamos comer Isso, vamos comer Gente, gente Gente, agora é a hora da sopremesa Claro, espetiga todos Já começou o desperdício Coloco você Esse vídeo vai ficar estranho Com certeza Você não apresentou a Carol no vídeo É verdade Só mostrar já Carol Peraí E gola Essa é a Carol, minha irmã Vocês já viram Que árvore de relacionamento É ex-mirro Ex-mirro É lógica Pra agora Assim, né Quando ele voltar pra casa Daí o Kaique vai finalizar esse vlog A gente tá no Brasil agora É que vai na ordem dos seus necessários Vai depois Mas Daí o feedback de vocês Ele vai voltar Finalizando o vlog Então, gente Porque eu tava fazendo no look E o Kaique tava aqui, ó Gente, já é outro dia Já é outro dia Dei o feedback se vocês gostaram do vlog Que o Kaique fez Ah, a gente tava tirando foto Do look chinês Que vocês tanto falaram Kaique não gostou Mas o que importa é que eu gosto Achei que ficou muito legal Muito bonito Diferente Eu gosto de roupa chinesa Agora eu vou tomar o café E foi isso Foi só uma experiência, né Eu tô finalizando ainda Dando essa colher de chá É um guioque que ele quer Ele quer ver jogo É isso E eu vou fazer série Tchau, gente Espero que vocês tenham gostado Bye Tchau Tchau, gente